Agora eu vou cantar com o Tom uma música que ele compôs com César Mendes. Na verdade, César Mendes compôs a música, pediu ao Tom pra pôr a letra. E eu vou cantar com o Tom. Tom começa. Vamos lá. Eu canto um pedacinho. Talvez pra você eu seja mais um Pra mim você é o que ninguém foi Eu vivo a vida com calma Pensando no amor Talvez meu olhar que te conquistou Não tenha mais luz Nem tenha mais cor As tantas memórias, histórias Canções pra compor Me levam a crer que você Planeja ficar sem me ver Mas guarda no fundo a voz Da vida cantando pra nós Talvez essa dor um dia fará Do nosso lugar Um forte, um ar Eu guardo no peito A vontade E a certeza De amar Eu guardo no coinge Se está Agrade Obrigado.